Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho mostrar para você como eu fiz esse lobo guará. Olha os detalhes dele, a orelha, ele fica bem bonitinho e é um trabalho bem fácil de fazer, viu? É só acompanhar o passo a passo aí com atenção que você vai conseguir fazer, mas caso tenha alguma dificuldade, deixa nos comentários aí que eu tento te ajudar, tá? Nas descrições eu vou deixar a referência dessa cor, desse tom que eu utilizei. Essas aqui são as linhas amigurumi da Círculo, tá? Eu utilizei ela nesse tom meio terra, né? Ele não é um, não chega a ser um marrom, né? Um marrom escuro, ele é um marrom para o lado avermelhado, né? Porque olha para você ver a diferença do marrom, vendo? Eu vou deixar a referência dela para você saber. E utilizei também a linha preta e a branca, utilizei só um pouquinho aqui, ó, para os olhos e o enchimento. E também eu utilizei um pedaço de rótulo de garrafa pet para colocar aqui no pescocinho. Você pode ver que o pescocinho aqui está bem firme, é devido a garrafa que eu coloco aqui, porque eu acho que ajuda muito a gente para economizar no material, senão você vai ter que encher bastante para que o seu trabalho fique bem firme. E esse olhinho é aquele 10 milímetros, tá? Esse eu utilizei cola para fixar aqui, mas você pode utilizar o de pressão se você quiser. Pode adaptar o olho que você tem aí, tá bom? Olha os detalhes dele, como ficou. Eu vou medir aqui para você também saber o tamanho. Ó, ele sentado, ele ficou com 20 centímetros de altura e de largura, sentadinho, ele está com 12 centímetros, contando aqui dessa patinha da frente até aqui, ó, no rabinho. Ele dá 12 centímetros, tá? Ó. E 20 de altura. Então, é um tamanho bem bacana, né? Não é muito grande para não gastar muito material também, e fica bem delicado. Esse aqui, ele está fazendo parte da coleção que eu estou montando dos animais do cerrado. Aqui no canal, já está disponível a tartaruga, o veado campeiro, a onça, eu já tenho a abelha também. A abelha já é um passo a passo bem antigo, mas ela é bem bacana, que é uma forma diferente, né? De fazer com a linha, e ela ficou bem parecida com a abelha normal, né? A abelha de verdade. Tem a joaninha também. Qualquer dúvida, se você não conseguir achar, deixa um comentário aí, qual passo a passo você quer, que eu deixo o link pra você. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder devido à internet, mas eu sempre respondo todo mundo, é um prazer, tá? Esse trabalho que os bichinhos, os cachorrinhos, fica sentado desta forma, a receita, ela é minha, viu? Eu não copiei de ninguém. Se você vê aí algum passo a passo que copia desta forma aí, vocês mandam mensagem aí pra mim, que você vai estar me ajudando, tá bom? Eu sempre disponibilizo de forma gratuita, para ajudar vocês aí também. E tem pessoas aí que tem canal grande, que acaba copiando alguns trabalhos da gente, né? E na verdade, principalmente os cachorrinhos da Patrulha Canina, eles todos sentadinhos, são receitas minhas, tá bom? Se você quiser me marcar aí, em algum trabalho que você fizer, é Eliane Chagas Crochê, tá? No Instagram ou no Facebook. Vai ser sempre um prazer ver o trabalho de vocês. E além de ver o trabalho de vocês, eu consigo compartilhar também a página de vocês pra estar ajudando, tá? Isso é um prazer pra mim. Se você puder, compartilhe com suas amigas, pra quem gosta de artesanato, que faz com que o canal cresça. Eu preciso desenvolver, né? Pra isso, deixando um comentário, se inscrevendo, é gratuito pra você e me ajuda muito. Vamos lá o passo a passo? Vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, eu coloco seis pontos baixos. Feito seis pontos, eu puxo o fiozinho pra fechar o círculo e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Eu finalizo sempre com um ponto baixíssimo, mas se você quiser fazer de forma espiral, você faça um ponto baixo nesse local. E continue trabalhando cada carreira com as informações que eu vou te dando, que eu vou sempre te falar a quantidade de pontos de cada carreira, tá bom? Eu sempre termino com um ponto baixíssimo, aí a opção é sua, se você quer fazer de forma espiral ou igualzinho o meu, tá? A segunda carreira, eu preciso subir uma correntinha para iniciá-la, mas se você tá fazendo de forma espiral, você não precisa subir essa correntinha. Você já fez o seu primeiro ponto baixo da segunda carreira, né? Então, aqui no meu caso, eu subo e no mesmo lugar eu faço o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. E como ela é toda de aumento, então eu vou precisar fazer dois pontos baixos para cada ponto de base. A segunda carreira ficará com doze pontos baixos no total. Feito os doze pontos, agora eu vou finalizar novamente a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos, ó. Esse finalzinho eu sempre faço bem justinho para que não haja fresta entre a finalização. A terceira carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, no próximo ponto eu faço um aumento, dois pontos baixos para cada ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo, o próximo será o aumento. Eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. Um ponto baixo, o próximo um aumento. Vou finalizar a terceira carreira com um ponto baixíssimo e ao todo nós ficamos com dezoito pontos baixos. A quarta carreira, eu vou subir uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E o próximo será o aumento, dois pontos baixos para cada ponto, no mesmo ponto de base. Desculpa. No próximo um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, o próximo será o aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência por toda a carreira. Dois pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quarta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo nós ficamos com vinte e quatro pontos baixos. A quinta carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Então, eu fiz três pontos baixos. O seguinte será o aumento, dois pontos baixos para cada ponto de base, no mesmo ponto de base. Então, a sequência da quinta carreira será três pontos baixos e um aumento. E ao todo nós vamos ficar com trinta pontos baixos na quinta carreira. Ó, pessoal, eu vou finalizar a quinta carreira com um ponto baixíssimo, da mesma forma que a gente vem fazendo desde o início e ficamos com trinta pontos. Agora, a sexta carreira, eu vou apenas repetir esta mesma quantidade de pontos, tá? Agora, as carreiras não vão mudar. Eu vou fazer desta forma um ponto baixo para cada ponto de base, até enterar quinze carreiras ao todo. Ó, pessoal, já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, então, ao todo, contando desde a nossa primeira carreira, estamos com quinze no total. A carreira de número dezesseis, eu já iniciei e fiz dez pontos baixos. Feito os dez pontos, eu vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou contar uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, no quinto ponto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, nesse quinto ponto eu vou fazer um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse quinto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até finalizar a carreira. Ó, que aí vai ficar assim, ó. As correntinhas... Separadas por um ponto baixo. Vou finalizar a carreira de número dezesseis, e ao todo, nós ficamos com trinta e quatro pontos, contando com as correntinhas, tá? Contando todos os pontos desta carreira, inclusive as correntinhas, no total, ficamos trinta e quatro pontos. A próxima carreira, eu só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Será uma carreira simples. Chegando nas correntinhas, eu mostro pra você a forma que você vai fazer o ponto baixo nelas. Ó, pessoal, cheguei nas correntinhas, então eu vou pegar apenas a laçadinha de cima da corrente, e vou trabalhar um ponto baixo para cada correntinha. Pegando apenas a laçadinha de cima, porque depois nós vamos precisar trabalhar nelas, na parte de baixo, tá? Então, fica atento a isso, ó. Vou aproximar, pra você visualizar melhor. Tô pegando apenas a laçadinha de cima. Aí você conta, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei aqui na minha última correntinha, faço um ponto baixo. Agora, eu faço um ponto baixo em cima do ponto baixo de base. E já começo a trabalhar pegando as laçadinhas de cima do próximo cordão de correntes, tá bom? É uma carreira simples, como eu disse. Só aqui nas correntinhas que tem que pegar aqui desta forma, porque depois a gente trabalha na parte de baixo de cada corrente. Vou finalizar a carreira de número 17, e continuamos com 34 pontos baixos. A carreira de número 18, eu já vou iniciar fazendo um ponto baixo, venho aqui no próximo ponto, um ponto baixo, e agora eu vou fazer uma diminuição. Para fazer a diminuição, eu pego aqui, ó, a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas, e faço ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição nesse início do nosso trabalho. Agora, nessa carreira, eu vou ter duas diminuições. Eu vou diminuir aqui, e aqui nesse finalzinho, quando eu estiver finalizando a carreira, tá? Se você observar, essas diminuições vão ser nas costas, porque aqui nessas correntes serão as pernas da frente do nosso trabalho. Então, eu fiz uma diminuição, agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, chegando aqui nos meus últimos pontos da parte das costas, eu volto para mostrar a diminuição. Ó, pessoal, cheguei aqui, ó, nos meus três últimos pontos da carreira. Então, aqui eu faço a minha última diminuição desta carreira. Pego a laçadinha de fora, venho aqui no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas, e faço o ponto baixo. E venho no meu último ponto, faço um ponto baixo, e já finalizo a carreira. Então, nesta carreira, nós ficamos com 32 pontos baixos. E essa é a carreira de número 18. E vai ficando desta forma o nosso trabalho. Agora, vamos iniciar a carreira de número 19. Eu vou fazer um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Eu vou fazer exatamente igual a última carreira que nós acabamos de trabalhar. Então, ó, vou fazer uma diminuição aqui, e quando estiver finalizando a carreira, eu faço uma diminuição, tá? É só você repetir essa mesma sequência que eu acabei de te mostrar da carreira número 18. Finalizei a carreira de número 19, e ao todo, ficamos com 30 pontos baixos. A carreira de número 20, eu vou fazer nove pontos baixos. Ó, então, eu já fiz os nove pontos baixos. Cheguei aqui, ó, na parte da frente do nosso trabalho. Agora, eu vou fazer seis diminuições sequentes, tá? Ó, eu já vou começar a fazer aqui, a minha primeira diminuição. A segunda. Vou aproximar pra você acompanhar melhor. Então, aqui é a minha segunda diminuição. A terceira. Minha quarta diminuição. A quinta diminuição. E minha última diminuição. São seis diminuições sequentes que nós vamos fazer. Agora, eu já vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base restante. Então, aqui, pessoal, já vou finalizar a carreira. E ao todo, nós ficamos com 24 pontos baixos. A carreira de número 21, eu vou fazer uma sequência de dois pontos baixos. Um, vem no próximo, dois, e agora será a diminuição. E vou repetir essa sequência por toda a volta. Ó, venho no próximo, faço um ponto. No próximo, mais um, e agora a diminuição. Então, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Vou finalizar a minha carreira de número 21. E ao todo, ficamos com 18 pontos baixos. A carreira de número 22, eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, eu vou finalizar a carreira de número 22 com um ponto baixíssimo. E continuamos com 18 pontos baixos. Aqui, ó, a parte do corpo, a gente já finalizou. Eu posso cortar esse fio. Vou cortar um pouquinho maior, que na hora que costurar a cabeça, eu gosto de fazer duas costuras. Eu utilizo essa para costurar e utilizo também a da cabeça, que aí fica bem firme o pescocinho. Então, aqui é só puxar essa laçada para dentro aqui. Ó, ficou desta forma. Ó, pessoal, vamos começar agora a fazer a perninha da frente, tá? Eu vou pegar esse, o fio que tá vindo do novelo, e vou prender na agulha como se fosse iniciar para fazer uma corrente. Ó, tá vendo? Como se fosse uma correntinha. Aí, dou uma tensionada para o fio ficar justo na agulha, e assim eu vou começar essa carreira. Nós vamos fazer as perninhas dianteiras, e vou iniciar aqui, ó, desta forma. Pegando no ponto baixo que nós fizemos no meio, para separar as perninhas. Aí, eu inseri a agulha aqui nesse ponto baixo, pego a linha, e vou puxar uma laçada aqui para cima, e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já comecei a minha carreira. Essa ponta eu vou pôr para dentro do trabalho, tá? Comecei minha carreira. Você lembra que nós fizemos seis correntes, e deixamos uma laçadinha aqui, ó, para depois a gente trabalhar nela? Então, nela eu vou fazer um ponto baixo para cada laçadinha que nós deixamos. Então, serão seis pontos, porque nós fizemos seis correntinhas, lembra? Então, vamos fazer um ponto baixo para cada laçadinha. Vamos conferir aqui, para ver se ficou certo. Eu vou ter que ter, agora, sete pontos, porque eu fiz um aqui na lateral para iniciar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, está certinho. Eu fiz, é... Em cada laçadinha, nós trabalhamos um ponto baixo. E agora, aqui na lateral, nesse ponto aqui, ó, virado assim, ele está deitado. Eu vou fazer um ponto baixo nele. Então, aqui é o meu oitavo ponto. e me restam quatro pontos aqui do corpo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho. Ao todo, nós vamos ficar com doze pontos. Ó, aqui é o meu último ponto desta carreira. E vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho, e vou fazer um ponto baixíssimo, mas bem justinho, tá? Se você for fazer de forma espiral, pode fazer. É a sua preferência aí. É só prestar atenção na quantidade de pontos que você vai fazer em cada carreira. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, bem justinho, para não que... Para... Não haver buraco aqui, tá? Para não deixar nenhuma fresta. Então, nós ficamos, no total, nessa primeira carreira, com doze pontos baixos. A segunda carreira, eu subo uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nessa outra lateral. Ó, pessoal, cheguei aqui na lateral, ao todo, estou com oito pontos. Faltam quatro pontos para finalizar a carreira. Esses quatro pontos, eu vou fazer baixíssimos, ó. Então, eu já venho aqui, ó, no próximo ponto, tiro de uma vez. Serão pontos baixíssimos, ó, o meu terceiro ponto baixíssimo, e o meu último ponto baixíssimo desta carreira. E vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós iniciamos. Então, a segunda carreira da perninha ficou pronta. A carreira número três e quatro, você vai fazer idêntica a essa. Faça oito pontos baixos a parte de baixo. Os quatro pontos baixos aqui, por baixo da perninha, você vai fazer pontos baixíssimos. Da mesma forma que eu acabei de te mostrar. Então, a carreira de número três e a carreira de número quatro será idêntica a carreira número dois. Ó, pessoal, então, eu já fiz as duas carreiras, né, idêntica à segunda carreira. Ao todo, eu estou com quatro carreiras prontas. A carreira de número cinco, eu só vou fazer uma carreira simples. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, inclusive aonde fizemos os pontos baixíssimos, tá? Então, será uma carreira simples e ao todo, vamos continuar com doze pontos. Eu vou fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto. só vou repetir as quantidades de pontos que eu tenho aqui, tá? É só você conferir. Ó, cheguei aqui nos pontos baixíssimos, ó, é só fazer o ponto baixo, tá bom? Ó, pessoal, repeti aqui, então, a sequência que eu te disse. Fiz quatro carreiras de ponto sobre ponto. Olha como ficou. e ao todo, contando desde o início aqui, ó, nós temos oito carreiras feitas, tá? A carreira de número nove, nós vamos começar a conduzir o fio preto. Então, eu vou subir uma corrente, no mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo, eu faço meio ponto. Eu vou aproximar aqui pra você visualizar melhor. ó, tá vendo? O meu terceiro ponto estou com a laçada na agulha e vou puxar aqui, ó, a linha preta para fechar esse ponto, tá bom? Aí, na hora de arrematar, eu pego essa linha aqui, ó, e faço um nozinho por dentro. então, ó, eu fechei aqui o... as duas laçadinhas, aí eu dou uma puxada aqui nesse fio que eu estou trabalhando o corpo pro ponto baixo ficar do mesmo tamanho dos outros. E vou conduzir o fio por baixo da linha preta, tá? Ó, vem aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto baixo baixo com essa linha preta. Viu como ficou? Venho no próximo ponto, puxo uma laçadinha da linha preta, só que eu vou fechar com a linha marrom. Ó, ele é um terra, né, um marrom meio claro. e agora eu vou fazer dois pontos baixos com essa linha marrom. Ó, o meu segundo, o terceiro ponto, eu faço ele pela metade e fecho com a linha preta. E vou fazer um ponto baixo, o segundo, eu faço ele pela metade e vou fechar com a linha marrom. e finalizo agora a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base com essa linha marrom conduzindo o fio preto por baixo. Entendeu? Ó, aqui é o meu último ponto desta carreira e estou conduzindo o fio preto. você percebe que ele está por baixo aqui, ó. Puxo a laçada e faço o meu último ponto. Ao todo, continuamos com 12 pontos baixos. Ó, como ficou. Vou mostrar aqui para você. Ficou desta forma, tá vendo? Ficou dois pontinhos aqui e dois pontinhos de cá. Agora, antes de continuar a próxima carreira, eu vou dar só uma pausada aqui. Então, voltando aqui, eu dei uma pausada porque tem um vizinho utilizando uma máquina, né, uma ferramenta e fica difícil o barulho, né? Mas aqui, ó, agora eu vou fazer o arremate desta pontinha da linha preta. Então, eu venho aqui por dentro, faço assim, pego uma amassadinha de qualquer ponto, não vai influenciar qual ponto que você vai pegar, não. Ó, peguei uma amassadinha lá pelo avesso e faço um nozinho só para garantir que esse fio vai estar preso e não vai desmanchar o trabalho depois. Ó, feito o nozinho, é só pôr essa linha para dentro. Eu vou puxar aqui com a agulha que vai facilitar para trazer ela aqui para dentro do trabalho. com uma pontinha aqui ainda é só empurrar, tá? Então, essa foi a carreira número nove. Essa aqui é a que está vindo do novelo, então, está tudo certo. Agora, a próxima carreira nós vamos continuar conduzindo esse fio preto. Então, eu subo uma corrente, o fio preto já está aqui, ó, eu vou firmar ele para mim conduzir. Então, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, no próximo ponto eu faço ele pela metade, ó, e vou fechar com a linha preta. Agora, eu vou conduzir o marrom por baixo. Então, eu faço um ponto baixo com a linha preta, venho no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. baixo. Então, já é o meu terceiro ponto aqui desta carreira. O quarto, eu vou fazer pela metade e fechar com a linha marrom. Aí, eu puxo aqui, um pouquinho a linha preta, porque o pontinho preto tinha ficado largo. Eu puxo para que ele fique do mesmo tamanho dos outros. Ó, fiz o meu primeiro ponto com a linha marrom, o segundo, eu faço pela metade e já vou fechar com a linha preta. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo com a linha preta e conduzo o marrom por baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, o terceiro ponto, eu faço ele pela metade e fecho com a linha marrom. Feito isso, agora, eu vou finalizar a carreira, é o meu último ponto dessa carreira e já finalizo com um ponto baixíssimo. Ó, ficou desta forma. Agora, eu vou cortar esse fio marrom. Só vou trabalhar com a linha preta agora. Aí, então, eu vou puxar aqui, ó, que aí, aqui já fica arrematado, tá vendo? E aí, eu vou pôr esse fio pra dentro. Eu colocando esse fio pra dentro, vai ficar mais fácil pra gente tá trabalhando agora. E a gente vai trabalhar somente com a linha preta até finalizar a parte da patinha. ó, coloquei a linha marrom pra dentro e aqui é onde a gente sempre tá começando e finalizando cada carreira, eu vou começar a trabalhar com a linha preta. Eu subo uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Finalizei minha carreira com um ponto baixíssimo, foi uma carreira simples e estou com 12 pontos baixos. Essa é a carreira de número 11. A carreira de número 12, eu também vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto, contando desde o início, estamos com 12 carreiras feitas. Agora, você dá uma organizada assim, para ver se ele não tá torto. Eu digo torto assim, porque às vezes a gente trabalha, ele vai ficando torcido assim para o lado, né? Então, agora você ajeita os pontos, põe a mão aqui por dentro do corpinho, dá uma ajeitada aqui, ó, enfia o dedo assim nessa parte aqui e dá uma ajeitada nos pontos para ver se ele tá certinho. Porque agora nós vamos trabalhar a patinha, a parte da frente da patinha. Então, eu preciso que isso aqui esteja bem certinho para a patinha ficar bem certinha também, tá? Então, como eu comecei aqui, ó, tá vendo? Nessa lateral, os meus aumentos vão ficar aqui para frente. a minha lateral tá aqui, ó, onde a gente iniciou. Então, a gente tem que trabalhar até chegar aqui, ó, nessa parte da frente para depois começar a fazer os aumentos. Então, a carreira de número 13, eu subo uma corrente, vou fazer um ponto baixo no mesmo lugar, um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver se já cheguei na parte da frente. Vou aproximar aqui, para... O preto é sempre difícil de estar visualizando, né? Mas vou aproximar para você conseguir acompanhar melhor. Aqui está o buraquinho da outra patinha e aqui é a que a gente está trabalhando. Então, vamos ver aqui. É aqui mesmo, ó. O próximo ponto eu já vou começar a fazer o aumento. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Só que você vai fazer da forma que eu estou te dizendo. Você vai fazer assim, vai observar onde é a parte da frente para começar a fazer os aumentos. Porque às vezes o ponto pode dar diferença. tem gente que tem um ponto bem justinho e tem outras pessoas que tem um ponto mais largo. Então, que você fique atento só para isso. Para que você faça os aumentos para a parte da frente. Então, ó. Como eu já cheguei aonde eu queria, aqui, nesse mesmo lugar, eu já começo a fazer o meu primeiro aumento. Então, são quatro aumentos sequentes. Então, o meu segundo aumento, dois pontos baixos no mesmo ponto de base, meu terceiro aumento e o meu quarto aumento. E o próximo ponto, eu já vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira. Olha como já ficou diferente aqui, ó. Já deu uma leve aumentada na parte da frente. ó, pôr assim na mesa, às vezes dá pra você visualizar melhor. Já deu uma leve aumentada, tá vendo? É assim que tem que ficar. É por isso que você tem que observar bem aonde é a parte da frente, que aí você consegue fazer esses aumentos. É fazer quatro aumentos sequentes. Você fazendo isso, a patinha não fica torta, tá bom? e finaliza a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Ao todo, nessa carreira, nós vamos ficar com 16 pontos, devido a esses aumentos, né? Foram quatro aumentos, então aumentou quatro pontos. Ó, vou finalizar a carreira de número 13 com um ponto baixíssimo, a carreira de número 14, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, então ao todo, nós vamos ficar com 16 pontos baixos, né? Nós tínhamos 12, aumentou quatro, ficou 16, então nessa carreira tem que ter 16 pontos baixos. Fique atento aqui nos aumentos para não pular nenhum, né? Que os pontos fica bem justinho e o preto é sempre ruim de ver, então trabalha certinho aí para que fica bem bonitinho o trabalho. Finalizei a carreira de número 14 com um ponto baixíssimo, a carreira de número 15 eu também vou repetir essa sequência que é fazer um ponto baixo para cada ponto de base, ao todo vamos ficar com 16 pontos baixos. vou finalizar a minha carreira de número 15 e continuamos com 16 pontos a carreira de número 16 eu vou subir uma correntinha no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo no próximo um ponto baixo e aí agora eu faço a diminuição ó pego a laçadinha de fora venho no próximo ponto pega a laçadinha de fora passa a linha por dentro das duas laçadas e faz o ponto baixo então foi minha primeira diminuição vou repetir a sequência dois pontos baixos o próximo a diminuição novamente dois pontos baixos e o próximo a diminuição vou fazer essa sequência até finalizar a carreira cheguei aqui no meu último ponto foi minha diminuição então ao todo nós diminuímos quatro pontos ficamos com 12 pontos baixos nessa carreira a próxima carreira eu vou subir uma correntinha no mesmo lugar um ponto baixo no próximo ponto eu faço a diminuição a sequência desta carreira será um ponto baixo e uma diminuição vou trabalhar desta forma por toda a carreira cheguei aqui no meu último ponto e vou finalizar com ponto baixíssimo ao todo ficamos com oito pontos baixos aqui eu vou cortar esse fio não precisa ser muito grande mas deixa um tamanho que dá pra gente fazer a costura final aqui depois e vou puxar aqui só para não desmanchar tá bom olha como ficou não tem um enchimento ainda mas já dá para ver que aqui na frente ó tem uma leve curvada aqui dos aumentos da patinha né e na hora que a gente colocar o enchimento vai formar direitinho se você quiser já pode colocar o enchimento aqui coloca mais o enchimento empurrando aqui ó para essa parte da onde a gente fez o aumento que aí forma direitinho a patinha do nosso lobo tá ó pessoal coloquei o enchimento aqui ó e fui moldando para que essa parte aqui dos aumentos fique com essa voltinha né que aí fica bem bonitinha a patinha ó e aí agora é só finalizar fechando aqui esse finalzinho eu pego as laçadas de fora de cada ponto ó faço isso em toda a volta pegando a laçadinha de fora de cada ponto baixo feito isso é só puxar ó puxa bem fechadinho ó pode ver que fica certinho a parte de baixo aí você vai pegar um uma laçada do pontinho que tá bem escondido lá e mais embaixo não pega essas de cima não pega uma que tiver bem mais embaixo faça o nó dá uma tensionada e empurra esse excesso pra dentro do trabalho aí você pode cortar esse fio essas pontas que vão sobrando inclusive de tapete né do barbante que você trabalha de lã você vai guardando que serve pra colocar como enchimento já ajuda a encher os bichinhos tá não precisa jogar nada fora e assim fica a patinha ó ela fica bem bonitinha bem certinha e da mesma forma que eu te mostrei pra fazer essa você vai fazer a de cá é só seguir o mesmo passo a passo volta um pouquinho o vídeo vai pausando que você consegue acompanhar que fica bem bonitinho tchau tchau